Hoje, nós vamos falar de mulheres que empoderam mulheres. Fala aí, galera! Tudo bem? Espero que sim! Nesse vídeo de hoje, eu convido você a conhecer duas mulheres que levantaram outras mulheres, que levantaram a bandeira das mulheres artistas do século XIX. E a gente vai começar indo lá para Monique, conhecendo uma artista chamada Tina Flo Lang. Tina foi uma mulher filha de um médico húngaro, onde ela teve a oportunidade de ter um investimento. E estudar. Em 1865, ela vai estudar com o Chafé, um pintor renomado da época, especialista em paisagens, natureza morta. Em 1875, ela se junta a Jacob Schindler e eles juntos formam um estúdio de pintura. É claro que, nesse momento, a Tina era ainda estudante dele, mas ambos trabalhavam juntos nesse estúdio. Depois de algumas discussões, alguns desentendimentos, ela sai desse estúdio, passam os anos fora do país, mas logo em seguida retorna como estudante dele, fora dessa sociedade da formação desse estúdio. E aí, então, ela viaja, vai para outros lugares da Europa, onde ela vai conhecer outros pintores, fazer aulas. E, quando ela retorna, em 1889, ela é convidada para ser professora na Academia de Artes de Munique para lecionar especificamente a sua especialidade, que é paisagem e natureza morta. E ela tem uma característica muito forte do impressionismo. Nós vamos ver aqui duas obras muito interessantes que trazem esse olhar impressionista dela. A primeira delas é Verão no Parque. Verão no Parque é uma obra bem impressionista. Você percebe nessa obra que as pinceladas dela curtas, além de serem pinceladas curtas, são pinceladas pesadas, são pinceladas marcadas. Tem esse peso ali. A palheta de cor é uma palheta de cor muito simples, alguns marrons, outros azuis, coisas bem terrosas ali. Nós percebemos nessa imagem que ela é um campo. E, nesse campo, algumas pessoas deitadas na grama, outras em pé. Temos praticamente ou quase nenhum detalhe dessas pessoas de características, de traço. Lembrando que o impressionismo valoriza muito o estudo da luz. Então, todas essas pinceladas grossas, espessas que ela coloca ali, densas, curtas, ela está colocando ali, imprimindo ali a luz que ela percebe naquele momento em que ela está observando essa imagem. A segunda pintura é Jardim do Mediterrâneo. Nessa pintura, nós percebemos uma caracterização que é um pouco diferente. A pintura, nesse momento, para a Tina, ela ainda tem a perspectiva, que é aquela ideia de profundidade da imagem. Nós percebemos, ainda que não tenha isso muito claro, a insinuação de linhas na casa, em algumas plantas ali representadas. Percebemos também uma palheta de cor muito mais diversificada. Então, nós temos uma pintura muito mais iluminada, que era esse o objetivo mesmo do próprio impressionismo, e uma imagem muito mais delineada, muito mais marcada. Tina Blanc participa de algumas exposições, inclusive uma exposição em Chicago, onde ela faz a exposição do seu trabalho individualmente. Pouco mais à frente, em 1897, ela retorna à Munique e, junto com outras duas pintoras, ela forma a Associação de Pintoras de Mulheres Artistas de Munique. Isso foi extremamente fundamental para iniciar esse processo de inserção das mulheres daquele lugar no meio profissional. Então, nós saímos de Munique e vamos para Toronto. lá, nós vamos conhecer Mary Dignam. Mary nasce em 1857, estuda na Western School of Arts, pouco mais velha, em 1889, ela vai para Nova York para estudar na Art School League, dessa mesma cidade, já aproveita e faz viagens vai para alguns lugares para estudar com pintores. Tina, após a viagem para a Europa, retorna a Toronto e ela é convidada pela McMaster University para dar aulas de pintura. Dentro dessa universidade, ela consegue criar um estúdio para dar aulas somente para mulheres. e não só isso, pela primeira vez em toda a história, tudo isso que a gente já estudou até agora, gente. Mary é a primeira mulher que consegue promover aulas, estudos de anatomia para mulheres. então, ela tem o aval da universidade para contratar modelos luz para que esses modelos posem e as mulheres estudem anatomia. fantástico. Só que esse trabalho não para por aí. Um pouco mais à frente, ela vai criar o Clube Feminino de Artistas. E esse Clube Feminino é lógico que não é criado de uma forma muito simples nem fácil. Ela pediu ajuda à Marquesa Aberdon e essa Marquesa patrocinou a criação desse clube e também se tornou a patrona. Então, esse clube ele vai se tornar um espaço aonde as mulheres podem se profissionalizar e assim serem realmente inseridas no mercado de trabalho. O trabalho de Mary ele não acaba aí. Porque ela cria esse clube em Toronto. Esse clube vai se tornar uma associação. Porque as mulheres elas começam a procurar Mary para se associar, para se tornarem profissionais. Então, o nome de Mary digno começa começa a ficar muito conhecido no Canadá. Então, ela sai de Toronto e vai para Montreal. E em Montreal ela consegue junto com outras pintoras montar uma nova associação e nessa nova associação ela envia cartas para várias pintoras, mulheres, que todo mundo você conhece, você conhece, você conhece, você conhece. E aí, para tentar juntar todas essas mulheres e aí ela cria uma associação de nível internacional. Então, em 1900, Mary digno e todas as pintoras fazem a primeira exposição internacional só de mulheres. Comemorando também a fundação dessa associação internacional. dentro do seu trabalho individual eu separei aqui duas obras que têm uma característica também um pouco impressionista. O primeiro quadro que nós vamos ver ele é Walter Lillis, que nada mais é do que um registro, um recorde, corte, vamos colocar assim, de um olhar sobre um lago e o lago com Vitória Regis, várias Vitórias Regis. E esse quadro extremamente iluminado que nós percebemos dentro do impressionismo essa preocupação em registrar a luz, muito mais a luz do que o próprio objeto. então nós percebemos nesse quadro um pouco ainda da perspectiva da profundidade dentro desse recorte algumas Vitórias Regis organizadas dentro desse espaço, a palheta muito bem dividida entre azuis e vermelhos, percebemos ali um toquezinho de lilás, que é a cor da própria flor, e todas essas variações, essas nuances, elas causam para a gente um brilho, uma vivacidade, o registro desse quadro traz a sensação de que é como se você estivesse ali agora sentindo toda a vibração da vida naquela imagem. E a segunda imagem que eu trago já é uma imagem que possui figura humana, é uma imagem que é uma cena comum, parece uma cena de interior de uma casa, aonde nós percebemos uma senhora sentada em uma mesa, uma criança que chega desse movimento de falar com essa senhora, mais uma pessoa também sentada à mesa, enfim, uma cena absolutamente comum, o traço trabalhado dentro do impressionismo, pinceladas curtas, mas nós percebemos ainda assim a presença da preocupação da representação dos rostos, da representação dos corpos, percebemos uma palheta de tonalidade terrosa, tendendo para azuis, marrons e vermelhos, poucos brancos, porque se trata de um ambiente fechado, esse ambiente também nos traz um pouco da ideia de profundidade ainda, mas notamos que é um ambiente pequeno, e desse ambiente nós também percebemos essa sensação de que aquilo está acontecendo, não é uma imagem parada, é uma imagem que está acontecendo, e a Mary ela ela traz essa característica de pinceladas curtas, mas de pinceladas marcantes, não são pinceladas pesadas, não são pinceladas grossas, mas são pinceladas muito marcantes que dão esse tom, acabamos de ver duas mulheres sensacionais, que levantaram outras tantas mulheres, e que abriram um caminho para que realmente o século 20 pudesse ser um século completamente inovador, com a abertura dessas mulheres maravilhosas para outras mulheres, eu encerro aqui o nosso vídeo, agradecendo imensamente a você que nos acompanha, se você realmente curtiu esse vídeo, compartilha, se inscreve, coloca seu comentário aqui, o que você achou dessas mulheres que levantam outras mulheres, você também é uma mulher que levanta outras mulheres, apoia mulher que levanta outra mulher, então me apoia, se inscreve no canal, te aguardo, um abraço.